Nós queremos convidar todos os jovens da cidade do estado do Rio de Janeiro para participar na quinta-feira, dia 10, da grande manifestação em defesa dos interesses do Rio de Janeiro, em defesa do JOIT, do estado do Rio de Janeiro. É fundamental a participação da juventude, porque o recurso do JOIT é muito importante para investir na educação do nosso estado e ajudar a transformar o Rio de Janeiro e também o Brasil. Venha para a manifestação contra a injustiça em defesa do JOIT e do petróleo do Rio de Janeiro.